Meu amor pela nossa terra, pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro pra gente mudar Com seus pais professores, aprendeu a lição A fazer o que é justo, o correto, sempre o caminho certo Sérgio Moro é pé vermelho, minha gente, ele nasceu em Maringá Seus pais são lá de Ponta Grossa, trabalhou em Cascavel, conhece bem o Paraná Ele é sério, já provou que é competente, em Curitiba foi juiz E lutou por nosso povo de mãos limpas com Moro, pra mudar nosso país Meu amor pela nossa terra, pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro pra gente mudar Meu amor, meu amor pela nossa terra, pra fazer semear Pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro pra gente mudar Música